eu sou da favela, ela é lá do parkway, eu na rua de terra, é lá na G4 Dubai, eu não corri na quebra, é lá nas aulas de inglês Fala galera do Mídia do Mídia Nacional, estamos deixando aqui essa do Onyx EP aqui, esse anúncio e das duas fanpage minha e da fanpage das, deixa eu passar aqui um pouquinho, Mídia Creeds e é nóis lendas que vai fortalecer e vamos lá Fala galera, esse é mais um vídeo aqui, vou gravar um vídeo aqui de Gita Flash, essa é a Gita Flash do canal e vamos lá Fala galera, essa é a Gita Flash do canal e vamos lá Fala galera, essa é a Gita Flash do canal e vamos lá Fala galera, essa é a Gita Flash do canal e vamos lá Fala galera, essa é a Gita Flash do canal e vamos lá Gita Flash do canal e vamos lá Fala galera, 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 vamos lá Fala galera Fala galera, vamos lá Fala galera